E aí galera, beleza? Que é o Durizio trazendo mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu irei ensinar como usar o seu celular como o segundo monitor no PC Sabe aquelas pessoas que usam dois monitores, tipo eu? Então, irei mostrar um software chamado Space Desk Que irá transformar o seu celular ou tablet como o segundo monitor Você não vai precisar usar nenhum cabo, apenas o Wi-Fi, né galera? Lembrando, tem que estar na mesma rede Wi-Fi Então, já deixa o seu gostei e inscreve-se no canal e vamos lá para o vídeo Beleza galera, estamos aqui no PC, então vamos aqui no Google E vamos digitar Space Desk, beleza? Vamos pesquisar E vamos aqui no SpaceDesk.net Aqui no primeiro site, né? Vamos abrir ele Como vocês podem ver, funciona tanto no Android, iOS e Windows Show de bola, vamos apertar aqui em Download E vamos baixar a versão Windows 10, né? Aí vocês tem que ver aí no seu Windows, se é 64-bit ou 32, né? E aqui tem a versão Windows 8, é 64 e o Windows 8, 32, beleza? Eu vou baixar o Windows 10 64-bit Vamos apertar aqui, beleza? Já começou o download O arquivo é bem pequenininho, galera É 5 MB Vamos instalar o software, né? Vamos dar um Next Aceitar os termos Next Next Aqui vamos deixar o Firewall ativado, né? E vamos apertar o Next Instalar E vamos dar um Finish Vamos aqui no menu Iniciar E o SpaceDesk já tá aqui, né, galera? Caso não esteja aqui Ele pode estar aqui no cantinho, né? Ó Show de bola E se não estiver aqui também É só eu escrever aqui no Pesquisar SpaceDesk Server Show de bola, né? Abrimos ele Feito isso, é só deixar o SpaceDesk aberto, né? Show de bola Vamos lá para o celular Beleza, galera? Estamos aqui no celular, né? Vamos aqui na Play Store E vamos aqui em Pesquisar Escrever SpaceDesk Beleza? Vamos pesquisar E vamos aqui no primeiro app, né? Como vocês podem ver SpaceDesk Multi Monitor Display Extensão Screen, né? Vamos instalar E vamos abrir o app Aqui vamos, é... Não mostrar essa mensagem novamente, né? Vamos apertar aqui Not Show E vamos dar um OK Beleza, já apareceu O meu computador aqui embaixo, né, galera? Caso não apareceu o seu, né? É só apertar aqui nesse maisinho E colocar o IP lá Que está no computador, né? Feito isso É só clicar em Adicionar, né? No ADD aqui Vamos cancelar E vamos apertar em Conectar Ele já vai conectar Automaticamente No seu computador, né? Eu apertei E está aqui O meu celular Como segundo monitor Eu vou colocar a minha câmera aqui No celular, né, galera? Olha só Que legal Uhul Beleza? Vou pegar lá de volta ali Ah, e como vocês podem ver O mouse está aqui, ó Olha só que legal Usando o celular Como segundo monitor Que show de bola, né, galera? Eu vou jogar a minha câmera Que está mostrando aqui No monitor principal, né? Aqui no celular, né? Eu só vou arrastar ela Olha só Que legal, galera Olha eu ali Uhul Você dá um tchauzinho lá Show de bola, né? Eu vou jogar aqui No monitor principal Beleza? O meu monitor já está Com a opção estendida Para o segundo monitor, né, galera? Caso o seu não esteja, né? É... Aperta o Windows P No teclado E vai abrir Esse menuzinho aqui no Windows Deixa eu dar um zoom aqui Para você E tem essas opções ali Tela do computador Somente Que vai ser a sua tela principal Duplicar Se eu apertar em duplicar Vai duplicar a tela Se eu colocar o celular Para cima O monitor também Vai ficar para cima, galera Bem bugado, né? E usar a opção estender, né? Esse aqui vai ser o segundo monitor E aqui está o meu monitor principal Show de bola Eu vou abrir o meu computador Show de bola E eu vou jogar a telinha aqui do meu computador Para a segunda tela Olha só que legal, galera E também funciona Pelo touch Se eu quiser abrir O disco local C É só dar um Duplo clique Aqui na tela Do celular, né? Deixa eu fechar aqui Se eu conseguir Fechou Olha só Que legal, galera Eu vou abrir Um jogo aqui Para vocês verem Como vai ficar Na tela do celular Eu abri o Forza, né? E eu vou jogar ele aqui Na segunda tela, né? Que é o meu celular Olha só que legal Vou dar um duplo clique aqui E como vocês podem ver Estou aqui no jogo Olha só Que legal Só que não dá para jogar pelo celular, né? Só para mostrar para vocês Que funciona Direitinho E sem nenhum delay Olha só Que legal Eita Eu bati aqui Mas o meu Teclado Não tem a marcha ré Porque Está configurado no No controle E no volante Não no teclado Mas é isso aí Só para mostrar para vocês, né? Deixa eu só fechar o jogo aqui No xizinho Então é isso aí, galera Usando o celular Como segundo monitor, né? Vocês podem usar o tablet também Ou um outro dispositivo aí Que vocês tiver, né? Lembrando que funciona no Android E no iOS Então Qualquer dúvida Comenta aqui no vídeo E é isso aí Valeu! Tchau!